A parafusadeira pneumática é uma aliada indispensável em qualquer canteiro de obras ou fábrica, graças a sua capacidade impressionante de fornecer torque significativo com rapidez e precisão. Vamos aprofundar os detalhes sobre como essa ferramenta versátil pode apertar parafusos com eficiência e exatidão, especialmente em estruturas metálicas como as de aço e armações de edifícios. Então, no vídeo de hoje, as 5 melhores furadeiras pneumáticas do mercado. Já deixe o seu like para nos apoiar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as nossas postagens. Em quinto lugar, a parafusadeira pneumática com encaixe 1x4 da Vonder. Se você precisa de uma ferramenta para usar esporadicamente, certamente essa é uma opção a se considerar. Apesar de não ser a melhor da nossa lista, esse modelo é capaz de atender as necessidades de uma pessoa comum. Esse equipamento é capaz de agilizar os processos de montagem em vários setores da indústria. Ao mesmo tempo, tem excelente ergonomia, trazendo mais conforto para trabalhar e melhorando a praticidade durante a operação. É comum as pessoas terem dúvidas se esse equipamento é indicado para trabalho pesado. A resposta é positiva. Entretanto, é primordial ser usada em processos seriados de montagem de móveis e da indústria metalúrgica. Para ter uma utilização adequada, lembre-se de que a função é apertar e desapertar parafusos e porcas. A utilização é industrial, ou seja, é preciso que você se certifique de que a sua necessidade é justamente essa. Lembre-se de manter a ferramenta com a lubrificação adequada, use um regulador de pressão e um lubrificador de linha com um lubrificante pneumático. O nível de ruído é de 94 dB e o produto pesa pouco mais de 1 kg, tendo dimensões bem compactas. Para ter um uso adequado do item, não se esqueça de conferir se ele atende a sua necessidade ou não. Em quarto lugar, parafusadeira pneumática ET 4077 da Puma. Quando o produto mencionado anteriormente não atender mais às suas necessidades, é recomendável considerar o uso de uma parafusadeira pneumática mais robusta, como este modelo, que é mais potente. Esta ferramenta é útil para acelerar o trabalho e evitar movimentos manuais repetitivos, tornando-se eficiente em linhas de produção. Ela é capaz de lidar com parafusos longos de rosca fina e modelos com embreagem garantem um aperto uniforme dos parafusos. É amplamente usada na montagem de produtos seriados, como na indústria moveleira, além de ser aplicável na montagem de parafusos em componentes plásticos e na instalação de parafusos de rosca soberba em chapas de madeira aglomerada. As especificações incluem um torque de 3,5 kg x m, uma velocidade de 8.000 rpm e um peso de 1.200 kg. No entanto, devido a sua maior potência, seu preço também é mais elevado. Então é importante considerar isso ao decidir usá-la ou não. Em terceiro lugar, parafusadeira reta pneumática do tipo embreagem da Puma ET 4054. Esta parafusadeira pneumática reta é uma excelente alternativa para quem procura essa ferramenta. Ela é especialmente útil em linhas de produção, evitando movimentos repetitivos e aumentando a produtividade, garantindo uniformidade no aperto de parafusos, principalmente em parafusos de rosca fina. Esta parafusadeira pode ser usada na montagem de móveis fabricados em série, na fixação de parafusos em componentes plásticos e adequada para roscas de até 3,16, com entrada de ar de 1 quarto, F, NPT. Possui uma velocidade de 8.000 rpm e um torque de trabalho variável de 0,25 a 1,1 kg fm, com um consumo de ar de 0,38 pcs ou 10,84 l, segue uma pressão de trabalho de 90 psi e um peso inferior a 1,5 kg. Este modelo é uma escolha versátil que deve atender às necessidades da maioria das pessoas. No entanto, se não for o caso, você pode considerar os dois últimos modelos da lista como alternativas. Em segundo lugar, Parafusadeira Pneumática Shootoff Et 4010 Op da Puma. Essa parafusadeira pneumática da Puma é uma opção superior em relação às anteriores da lista, mas seu preço também é mais elevado, o que requer um investimento maior. Assim como as outras, ela é adequada para uso em linhas de produção para evitar movimentos manuais repetitivos. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de tornar a operação mais rápida, especialmente em parafusos longos de rosca fina. É recomendada para montagens que exigem um toque preciso, como placas de circuitos eletrônicos em computadores e televisores, bem como em processos de montagem na indústria automobilística e na mecânica em geral. Com seu peso de apenas 500 gramas, esta é uma das opções mais leves da lista. Se essa parafusadeira pneumática não atender às suas necessidades, a próxima opção pode ser mais adequada ao seu caso. Em primeiro lugar, Parafusadeira Pneumática Angular Shootoff Et 4018 Op da Puma. Esta parafusadeira pneumática é a primeira colocada na nossa lista devido ao seu design compacto com cabeçote angular. Ela se destaca por oferecer todas as funções das parafusadeiras anteriores, mas com a capacidade de acessar lugares limitados e posições incomodas. Seu design fino e angular a torna capaz de atender às necessidades dos clientes mais exigentes, sendo resistente e capaz de alcançar espaços restritos. Com seu peso de 1,22 kg, consegue ser compacta, mesmo tendo uma grande potência. O único ponto de atenção é o seu preço, sendo o maior da lista. E esse foi o vídeo. Espero que tenha encontrado a parafusadeira ideal para você. Não se esqueça de olhar a descrição do vídeo, lá você encontrará todos os links de cada produto com o melhor preço e segurança. Até a próxima!